Leandro, olhe nos olhos de sua amada. Os olhos são como dois faróis. Quando aprendemos a olhar nos olhos, nós aprendemos a olhar o mais profundo do coração humano. Eu, Andressa, te recebo, Leandro, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Um dia tentaram matar aquilo que era essencial, tentaram acabar com o amor, a tal ponto de querer pregá-lo numa cruz. E muitos imaginavam, aqui nós colocamos um ponto final nesse projeto amoroso de Deus. Mas eles não conseguiram. Terminado e no momento oportuno, o amor foi encontrado vivo no coração das comunidades. Música 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 Confirme esse compromisso que manifestaste esperante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Música Música